E este próximo tema chama-se Eu Amei, Eu Chorei e é provavelmente das músicas mais íntimas e mais profundas que já escrevi porque relata uma coisa que aconteceu comigo e que infelizmente é bem mais frequente do que eu pensava que é perder um filho. Chama-se Eu Amei, Eu Chorei. Aplausos E já vivo de mãos dadas a soar os gritos felicidade. O primeiro choro confirma o milagre da maternidade. Imaginei as bochechas na tua carinha de bebê. Não acredito em nada mas desta vez tive fé tão real. Quase senti o teu cheiro. Quis ser teu melhor amigo, pai e companheiro. Eu, eu falei, eu amei. Eu, eu falei, eu amei. Eu estou aqui à tua espera. Eu, eu chorei. Eu chorei. Eu, eu chorei. Eu, eu chorei. A vida continua. Dei-te nomes de menino, dei-te nomes de menina. Imaginei-me adormecer-te na tua cama pequenina. A ideia fascina, vi-se a mentir tipo nicotina Vi a mãe, vi a relva, vi vivendo a cor de China A máquina de filmar para captar os primeiros prazos Cobrir a tua vida de beijinhos e abraços Para apressar fracassos por ti tudo faz sentido Deste-me forças que não tinha como se tivesse renascido Vi o teu primeiro dente, a fralda suja de cocó Imagina o verde castanho, cor dos olhos da tua avó Vi o sol a brilhar na tua pele, chocolate Vi a palmadinha no rabo por teres feito algum disparate Vi a vela, vi o bolo, a festa com as crianças Vi estranhos comentar as nossas semelhanças Vi a pança das panças, na barriga descansas À noite na cama a tua mãe pergunta por alianças Eu amei Eu amei Eu aqui à tua espera Eu chorei A vida conviviu Deixa-me dizer-te que a vida é imperfeita Erramos por sermos humanos mas três esquerdas dão uma direita Vi o primeiro dia de aulas, a mochila nas costas Depois do TPC os bonecos que tanto gostas O Nod e o Pokémon, o Mickey e o Pateta O Triciclo para começar, depois vem a bicicleta O Saramp e a varicela, o xarope para a tosse Contar-te que nem gosto, que me chamem boss Imagino as perguntas que tu vais fazer O que vou responder? Vou ensinar, aprender Vivemos tempos difíceis, o mundo não é cor-de-rosa Às vezes esquecemos o quão a vida é valiosa Chorei por ouvir o que não queria, o que mais temia A vida continua e a tua virá um dia Palavras nada valem, espero que é preciso o resto Espero-te sem pressas, depois conto o resto Eu amei Eu aqui a tua espera Eu chorarei Eu chorarei Eu chorarei Estou aqui à tua espera A vida continua A vida continua